Rande Angelical parece estar gostando das poções mágicas! Rande de anjo criaram anjos muito fofos! Ginny ainda parece muito curioso sobre poções mágicas! O que ele vai fazer? Oh não! A Rande Angelical foi mordida e se transformou na Rande do Demônio! Os anjos estão determinados a combater juntos a Rande do Mal! Finalmente a Rande Maligna foi derrotada e a Rande Angelical voltou! A Rande Angelical salvou o time a tempo! Ele deve realmente se arrepender de sua travessura! O que estamos indo a ter essa ideia? O que é isso? Os anjos têm ainda mais��h recommends deixar de ajustar para sempre o tempo de Missile休 Bit tenebrado! De Post Rande Angelical Ah! Oh? Ahahahah! 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 Oh! Arrgh! Ah! 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.